A segurança pública foi uma das áreas priorizadas aqui no governo de São Paulo. Vocês viram neste vídeo que São Paulo alcançou, no último mês de março, o seu melhor índice de homicídio para cada 100 mil habitantes. Seis homicídios para 100 mil habitantes. É o melhor índice obtido por São Paulo em toda a sua história. E, Sérgio, é praticamente o mesmo índice da Flórida, o estado americano que você conhece tão bem. Isso significa que São Paulo é hoje o estado mais seguro do Brasil. O governo federal, ainda com o Sérgio Moro, tinha, sim, um protocolo voltado para a segurança pública. Com a saída de Sérgio Moro, abandonou esse protocolo completamente. Aliás, seguiu na direção equivocada de propor o armamento no campo e a facilidade para a aquisição e porte de arma, coisa que eu sou contrário. Quem tem que estar bem armado e proteger a população, seja rural, seja urbana, é a polícia. A polícia tem que estar bem armada, não é a população que tem que estar armada. Isso é uma política equivocada do governo federal. Moro tinha um protocolo correto, eu sou testemunha disso. Nós fizemos desenhos aqui em reuniões em Brasília e em São Paulo. Mas, com a sua saída, aliás, a sua demissão, isso foi abandonado. E aqui em São Paulo nós fizemos o que era necessário fazer e que vamos fazer a nível federal. E aí E aí E aí Obrigado.